Oi gente, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Mão na Massa com a Ci. Eu sou a Ci, esse é o... Rick Tube Arroba Rick Tube Oficial, tem canal aqui no YouTube também, meu marido, ele vai me acompanhar nessa receita, vai me ajudar, tá? Nós vamos preparar um bolo de chocolate super econômico, delicioso, gente. Maravilhoso Fofinho Que você pode ofertar a sua mãe, o dia das mães está chegando, né gente? A sua sogra, a sua nora, a sua avó, a sua tia, aquela pessoa querida que você ama, gente, ele fica lindo. Eu vou mostrar pra vocês aonde eu vou assar, tá? Numa embalagem que você pode presentear. Mas gente, olha só, não é pra você levar também seu bolo, né? Compre o seu presente da sua mãe, né? Daquela pessoa que você ama, no domingo, no dia das mães, e oferta o bolinho também. Então eu tenho certeza que ela vai amar. Fica com a gente até o final, pra você não perder nenhum detalhe e... Bora lá pra receita! Então gente, pro nosso bolo de chocolate, nós vamos precisar de um ovo, como eu lhe falei, né? É um ovinho só, gente. Ele é super econômico. Vamos colocar um ovo. Fiquitube, me dê por favor. O açúcar. Uma xícara de açúcar. É bem prático, pessoal. Uma xícara de chocolate em pó. Eu estou usando chocolate 50%, cacau. Pode fazer com achocolatado também, meus amores. Só que vai ficar um pouquinho mais doce. E vamos misturar isso aqui, tá? Misturou um pouquinho, pessoal? Agora eu venho com 3 quartos de xícara de manteiga ou margarina derretida, tá, gente? Vou colocar aqui aos pouquinhos. Vai mexendo pra incorporar. Olha, tá incorporando tudo. Enquanto isso, gente, Fiquitube tá peneirando ali pra mim duas xícaras de chá de farinha de trigo, tá? Como eu sempre faço, os meus bolos com a farinha de trigo peneirada. Enquanto o Fiquitube peneirar a farinha, gente, eu vou colocar pra esquentar uma xícara de chá de água, tá, gente? É pra esquentar, mas não é pra deixar perder, não, tá? Quando começar a fazer aquele barulhinho, querendo levantar a figura, você desliga o fogo, tá? Vai adiantando aí a água. Olha aí, pessoal, Fiquitube me ajudando. Fiquitube tá peneirando a farinha de trigo. Vou reservar um pouquinho enquanto a água tá esquentando ali. Pessoal, enquanto isso, você que tá chegando agora, ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, venha fazer parte da nossa família, tá? Comenta aí o que você tá achando da receita, tá? E deixa o like também pra fortalecer o canal da Cia. Esse bolo é o bolo de chocolate mais fácil, mais rápido do mundo. Agora nós vamos colocar aqui os pênis de coco, a farinha de trigo, tá? Porque o Fiquitube já peneirou. Vamos mexer bem rapidinho. E aí, Fiquitube, você gosta desse bolo? Adoro. Adora, né, Fiquitube? Adoro. Ele adora, gente. Quando eu conheci o Fiquitube, ele dizia que não gostava de bolo de chocolate. Imagina se gostasse, né? Hum, não sei. Bom, gente, agora eu vou pegar a água quente que tá ali quase fervida, né? Quando começou a fazer o barulhinho, eu já apaguei o fogo. E vou colocar aqui, pessoal, cuidado, tá? Pra não se queimar. E você vai mexer bem rapidinho, tá? Vai mexendo. Cuidado. Pega bem firme e vai mexendo. Dá super certo. Fiquitube, corta os pedacinhos de chocolate. Pra mim, esse chocolate meio amargo aí, por favor. E agora, meus amores, eu vou adicionar uma colher de sopa de fermento químico em pó, tá? Fermento pra bolo. E vamos misturar pra incorporar o fermento. Mais um pouquinho que tudo, por favor. Olha que massa linda. Maravilhoso, né? Vou reservar um pouquinho e vamos colocar na forma. Aqui, meus amores, eu vou untar o bolo de chocolate dessa forma aqui. Essas formas são aquelas formas forneáveis, tá? Elas são descartáveis, tá? E eu adoro essas formas, tá? Adoro, ó. Aquelas formas que você... Tá? Essa prova pra assar bolo, assar pão, tá? Olha aqui, ó. Vou assar aqui que já fica a embalagem própria, né? Pra presentear. Tá? Porque essas embalagens, elas têm tampa, né? E aí, olha, não precisa untar. Não precisa nada, tá? Eu tô usando a forma maior, tá? Pessoal, essa forma aqui é a grande. Depois eu vou colocar a medida na descrição pra vocês. mas tem outros tamanhos também, tá? Se vocês quiserem fazer menor. E aqui, meus amores, eu piquei 100 gramas de chocolate meio amargo, tá? Eu piquei assim esses cubinhos aqui, ó. Piquei assim, cubinhos. E aí, eu vou distribuir aqui o nosso bolinho. Ah, que vai ser o recheio dele. Henrique Tube cortou uns pedaços bem grandões, ó. Aí, você distribui aqui. Pode colocar por cima mesmo, não precisa afundar, não. Conforme ele vai assando, ele vai pro meio do bolo, tá, gente? Chocolate é comigo mesmo, sim. Chocolate, ele adora, né? Ele não economiza. Hum, que delícia. Chocolate meio amargo, tá, pessoal? Aqui, ó. Bem recheadão, bem chocolatudo. E, gente, ó, vou levar pra assar e já volto, tá? Pra mostrar o resultado final pra vocês. Me aguardem, não saiam daí, hein? E olha aqui, meus amores, acabei de tirar do forno. Olha como cresceram, estão lindos, estão bem chocolatudos. Olha, gente, que maravilha isso aqui. É ou não é um ótimo presente? Uma ótima lembrancinha. Gente, é um ótimo acompanhamento pra você dar pra sua mãe, né? Pra aquela pessoa querida, agora no Dia das Mães, junto com o presente que você já vai comprar mesmo, né? Além do presente, você é... oferta esse mimo aqui, gente. Olha que maravilha. Olha que maravilha isso aqui, bem chocolatudo. Olha como é que tá o chocolate. O chocolate ficou todinho aqui na superfície, gente. Olha, que maravilha. E aí, gente, se você quiser... Eles ainda estão quentes, tá? Mas o correto é você deixar ele esfriar totalmente, tá? Se você quiser colocar mais alguma coisa por cima, um granulado, eu acho que não precisa, né, gente? Porque eu já coloquei bastante chocolate aqui. Mas se você quiser complementar com algo mais, você coloca aqui por cima e depois ela tem a tampinha. Olha, ela tem a tampinha, você coloca a tampinha, encaixa a tampinha aqui. Olha que fácil, gente. Pode ser que embarce um pouquinho, tá? Porque ele ainda tá morninho. Mas aí você coloca a tampinha e ela encaixa aqui, ó. Do ladinho. Ó, encaixou de um lado, ó. Embarçou, né? Como eu falei, ainda tá morno. Você tem que esperar esfriar totalmente pra você fazer isso. É porque eu só tô mostrando pra vocês, tá? Porque se vocês quiserem fazer aí na sua casa, ó, encaixou. Super fácil. Olha aqui, ó. Ó. É ou não é? Um belo presente. Você pode mandar fazer uma etiqueta adesiva e colocar aqui. Eu vou usar essa daqui, tá, gente? Que é do Rick Tube, que ele vendia uns docinhos. Assim, ó. Você coloca aqui, ó. Só pra mostrar pra vocês, ó. Ó. Olha que gracinha, que mimo que fica, né? Pessoal do artesanato. Pra mim já tá ótimo. Se quiser colocar uma fitinha, né? Uma fitinha vermelha. E é um... É um mimo, né, pessoal? É um mimo. Que você pode oferecer pra pessoa querida que você... Que você gosta, né? Esse bolinho acompanhado de um presente pra mamãe. Eu tenho certeza que qualquer pessoa que receber vai ficar muito feliz. Meus amores, lembra de deixar o like gostoso pra fortalecer o canal da C. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E compartilhe o vídeo pra alcançar mais pessoas. Por hoje é só. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Beijinhos do Brasil. Fui. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Muito obrigada. De coração. Fique aí com as imagens. Fique aí com as imagens.